A gente não percebe que são gatilhos que são construídos na gente, seja pela política, seja pela religião, seja pelos relacionamentos, pelo entretenimento, que são disparados. Então, de vez em quando, determinado outdoor, determinada frase, determinada necessidade que é gerada e que eu sinto que eu preciso e que eu vivo atrás de um negócio e que eu corro atrás de um negócio que eu nem sei direito porquê e para quê, mas que me escraviza e que vai me prendendo a determinados conceitos e cegueiras, entupimentos, intoxicação, só que todo mundo é assim, ou grande parte das pessoas assim, então não identifico isso em mim porque todo mundo é.